Galera, agora a gente vai acender a lareira, uma coisa que a gente nunca fez na nossa vida inteira, né, amor? É. Por que você tá batendo na minha bunda? Na minha bunda inteira. Nem aqui nunca foi feito. Nem aqui nunca foi feito. Carvãozinho. Nunca acendeu a lareira. Agora vamos lá acender a lareira da alegria. A lareira da tia Madalena. Vamos lá. Vamos lá acender a lareira, moleque. Pegou o álcool não, moleque? Álcoolzinho. Esqueceu? Pegar. Ah, cacilda. O Zé esqueceu o álcool. Vamos lá pegar o álcool pra acender a lareira. Não tá nem tão frio assim, mas a gente tá com fogo e quer só ver a lareira acesa, tá ligado? Vamos pegar o álcool aqui que o André esqueceu. Álcool. Vamos acender a lareira. E vai ser muito divertido. A criança feliz que vai acender a lareira a primeira vez na vida. Tipo aquele filme americano, tá ligado? Que acende a lareira. Então. Primeira vez que essa lareira vai ser acendida. Primeira não, né? Primeira com a gente aqui. Ei, machimelinho. É machimelinho na lareira. Toma o álcool, André. O álcool. Agora vamos acender. O fumaça não está no fumaça. Não, você já acendeu essa lareira, mas deu ruim. Deu ruim. A gente tá querendo pagar de americano aqui acendendo lareira, mas... Eu acho que a gente tá querendo pagar de americano e não tá sabendo. A gente não sabe nem acender uma lareira. Cara, você molhou o carvão com álcool, mas vai apagar. Tem que meter igual churrasqueira, açúcar. É agora, hein, gente. Escuta o cara falando que é rola. Vai, André. Acende essa parada aí pra gente. Vai lá, vai lá. Foca, porque ele colore. Não tá nem frio pra isso, mas a gente tá... Nossa, expectativa versus realidade. Tá bom, André? Já pegou já, André. Se fosse 90, tal, que nem ela... Nossa, tu peidou. Entendi. Nossa senhora. Nossa, ele esperou acender a lareira pra dar um peido. Meu Deus. Nossa, fedeu na hora, moleque. Não vai pegar não, cara. Vai, cara. É bonitinho, cara, o negócio. Nossa, André. Peida ali pra sair o fogo. Vai explodir. Solta o gás ali no bagulho. Eu acho que não... Nossa, tava fedor aqui de peido. Eita. Já instalou o bagulho. Cuidado, hein, amor. Pra não explodir ele na tua cara, hein, cara. Meu Deus. Nossa, ele perdou muito ruim. Nossa, tá ali, todo ali no carvão. Ele... Não, ele acendeu a parada. Aí falou, vai subir o carvão, ninguém vai sentir. Aí, que a feira tá sentindo. Até metou o pé. Gente, expectativa da lareira. Todos juntos... Fala aí, André. Expectativa. Todos juntos reunidos, como se estivéssemos num filme americano. Vamos comer latinelas. Estamos legais. Realidade. Nossa. Nossa. Eu acho que o único jeito vai ser a gente subir o mar. Depois, né? Subir o mar. Gente, brasileiro não sabe fazer nada. Bem que a dona Magdalena falou. Faz uma fumaça do cacete. O arelo não é nada legal. É. Não é nada legal. Olha isso, a fumaça. André, você vai queimar sua cabeça, hein? E eu, hein? Marcelina, sai daí, Marcelina. Tá enorme de gorda, garota? Falei pra fazer a dieta, comer de três em três horas. Mas é um alface, tomate, né? Três em três horas, lasanha, um pão de queijo, não. E eu, hein? Gente, olha a realidade da lareira não deu bom. Olha, dá pra ver nada, não. A gente achou que ia ser um filme americano e está um baile de favela. Não, mas eu acho assim, né? Não? É uma fumaça. Geraltos Silva. Agora eu disse, tem que apagar o fogo, né? Vamos lá pra fora. Não, mas não tá uma fumaceira, não? Gente, literalmente, expectativa versus realidade. A lareira não é nada bom. Como é que nos filmes dá tudo certo? Não sai fumaça. Todo mundo é bonito. Aí as pessoas ficam felizes na lareira, curtindo o jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Aí vem o papai noel, não se queima. Isso! Oxi! A realidade é a fumaceira dentro de casa que ninguém aguenta. É verdade, é verdade. Vamos assistir um filme de terror e pronto. Vamos fazer o chocolate quente. Chocolate quente, legal. Isso aí. Agora, gente, explica aí qual que é a atuação, André. Tô tentando desentupir a p*** da lareira. Não xinga! De baixo pra cima. Mas tá f***. Para de xingar! Tchau! Tchau! Expectativa! Série do Netflix, realidade. Fumaceira e desentupiram o bagulho pra parar. Mas não vai, velho. Não vai, par. A merda pra Scottie? M 아주 Truth. Aqui ó, o pouco que foi, como é que tá sujo o negócio. Nossa mãe, deve estar toda entupida a lareira. Na moral. Não deu certo. Fazer o que? Não deu certo a lareira. Foi a expectativa totalmente falha, não deu certo. Tem que ser de lá pra cá, não tem jeito. Nossa senhora, olha o tempo, ó. De noitaço. A lareira não deu certo, infelizmente. Fala, tia. Ela espera que o bendito consome. Você também, quando você tem uma lareira, você espere que a criatura funcione. Mas não funcionou, né? Não deu bom, não deu ruim. Deu o que, né, meu amor? Deu ruim, deu ruim. Felicidade de pobre é só expectativa mesmo. É, pois é. Mas um dia a gente vai conseguir. Eis um dia que iremos conseguir, segura aí o vlog. Garoto, você pode bater a cabeça e morrer. Você é doida? Desde que eu vou. Paulo, cheio de medo. Eu tenho medo mesmo. Já me arrependi de ter pedido água de coco. A maneira mais fácil, Lu, é você girar assim, ó. Aí ele sai. Esse aí, funcionou a sua cabeça aí. Tá bom, precisa subir tanto assim. É, esses dois aí você pode tirar, ó. Isso, vai girando aí que ele sobe. Não, calma aí, calma aí. Ai, meu pai. Qual o outro, tia? Pera aí, que ele é... Se cair no chão, pode jogar. Agora, assim, ó. Vira pra tirar naquele cacho de lá, ó. Desce, amor, desce. Tira mesmo? Não, amor, tem que descer. Desce aqui, ó. Da sua mão aí. Isso, isso. É, pode tirar aí mesmo. É só você ir girando. Esse aí tá bom. Tá grande esse. Gente, esse coco é o melhor coco do mundo. Porque eram os dois últimos do cacho. Aquele lá, né, aquele cacho ali foi o que nós tiramos. Aqueles que tomou tudo. Nossa, tá de ver. Tá pesado, Malu. Cuidado, tia. Vou jogar. Tira um daí, pô. Vai tomar todas. Vou mesmo. Nossa, ele tá gigante. Nossa, fiquei tonta. De olhar pra cima. De olhar pra cima. Lua, devagar. Não quer cair nessa escada, eu quero ser mãe ainda, meu filho. Quando a gente pressiona cervical aqui. Olha o tamanho desse, Malu. Tá bom. Tá tomando meu pé, cara. Tô não, tô tomando você. Lua, cê segura, Malu. Não pensa que tu é o sinistral não, tá? É, 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 Lua. Ai! Caiu! Ai, tá vendo? Tá vendo? Tá bom, chega, desce. Tá satisfeita. Lua, eu tô satisfeita. Tá bom? Tá bom, tá bom. Se você quiser tirar o resto, Lua, você pode levar. Ai, gente. Uma dessas tabacadas lá de cima. Porque ele quase caiu agora. Não, ele não caiu ali, não. Não é possível que ele vai cair daí. Foi um pouco, quase caiu da minha mão. Se ele cair, não tem problema, um pouco não. Sai daí, Jaqueira. Se cair na sua cabeça, tu já era cantor. Tá amarrado. Tá bom, amor, tá bom. Não, para de se inclinar assim. Não! Tá bom, Lua, tá bom. Lua, tá bom, tô falando sério. Promete, desce. Eu conheço bem o marido. Vou dar um visúdo aqui. Eu conheço... Eu conheço bem o marido. Aí, gente. Tirei vários copos. Olha aí. A visão daqui, ó. Dá pra ver até a rua. Imagina cair daqui de cima, né, Jaqueira? Tá bom, tá bom. Já pode descer. Tá bom. Vai catar coquinho, tá bom. Vai subir naqueles lá de baixo. Dá que se tu cair, tu não morre, não. Mas dali de cima é tu morrer. Morreram. Aí, tá vendo? Devagá-lo, ó. Uh! Fiquei até nervosa agora. Misericórdia. Peraí, Lua, deixa eu te ajudar. Só a gente que fez. Olha o dedo aí, tia. Não, passou, passou. Pronto. Passou, vou atrás. Bota lá, ajuda ela lá. Me arrepender, amargamente, ter pedido coco. Ai, Senhor. Eu acho que sei continuar lendo aqui. Daqui a pouco, meu filho, ele vai estar tão craque. Eu acho. Olha como é que as pessoas estão. Eu vou dar um pulo na piscina. Ah, vai. Vai sim. Eu vou pular na piscina no fundo frio. Ontem a gente viu um filme de terror, depois foi dormir. Ficamos ali na sala, depois da guerra, pra acender a lareira e deu fumaça. A gente acha que tem alguma coisa entupida lá, por isso que deu fumaça. Deixa eu ver se essa água tá muito gelada. Uh! Geladona. Arranquei os cocos ali pra Paola. Hoje vai rolar churrasco aqui. O André já tá lá, assando carninha. Cebola, frango, linguiça. Tudo de bom. Novinha. Ele consegue. Fugão já aceso. Fugão já já, depois. Tá, mas tudo que existe, existe dedicação. Aí, ó. Ele consegue, sim, pô. Aí, como é que estamos? Tudo já bonitamente. Lado da alegria e lado do churrasco. Caraca, maluco. Eu de casaco, Andressa em camisa. Tá dando calor aqui agora, já. Subi ali pra pegar coco, que agora deu calor. Esse, 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 esse saco da etiquete. Vou encarar. Vou encarar. Vou encarar. Uh! Uh! Frio! Frio, mano. Mano, está frio. Mas eu vou encarar a piscina. Eu não posso ver a piscina. Eu gosto muito da piscina. Então eu vou encarar a piscina. Uh! 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 Ai! Ai! Vou botar aqui, velho. Não dá. Não dá para botar aqui. Vamos ver onde eu boto essa câmera para filmar um super salto. Um super mergulho e um super salto. Tá quentinho aqui. Uma massinha de leve. Tá frio, mano, tá. Tá frio. Frio. Tá muito frio. É mentira. Tá frio pra caralho. Tá frio pra caralho. Tá frio pra caralho. Tá muito frio. Muita frio. Muita frio. Maluco que frio. Uh! Chegando em casa. Já é um dia depois, gente. Hoje já é segunda. Foi muito legal a viagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito maneiro. E até o próximo aí. Clica muito em gostei nesse vídeo. Foi bem bacana esse vlog aí. Com várias cenas legais. Olha que fofura. O Kiko tava cheio de saudade. A gente chegou. Ele fez mó festança. Foi muito legal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Clica aqui, ó. Tão aparecendo os dois últimos aqui agora. É só você clicar em algum desses aqui pra assistir se você não assistiu. Esses foram os dois vídeos anteriores. Certo? Se inscreve aqui no canal se você não conhecia o canal. Se você é novo por aqui. E clica no sininho pra ativar as notificações. Tem muita gente dizendo que não tá recebendo os vídeos na hora que eles saem. Então você tem que clicar no sininho e marcar as opções. Receber todas as notificações deste canal. Certo? Aí vai apitar o seu celular. Você vai receber uma notificação aqui em cima no seu celular. Quando a gente soltar um vídeo novo. Beleza? Um beijo. E até o próximo. Falou. Falou.